Então galera, essa conquista aqui é bem fácil, é só vocês ficarem sem arma Ou sem arma, vocês vão atrás dos guardas aí Juntou o máximo de guardas aí Só tacar a areia na cara deles, atordoou eles Vai desbloquear a conquista, tá bom? Pra jogar a areia no rosto aí é só vocês apertar no Xbox LT mais X Ou no Playstation que vai ser L2 mais quadrado, tá bom? Então galera, quem gostou do vídeo deixa aquele like Quem for novo se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação do vídeo Fica um vídeo aí galera, valeu e fui!